É que teus braços mais altos que você pode agora Senhor, nós precisamos de Ti Mais do que o ar que eu respiro Mais do que tudo nesta vida Eu preciso de Ti Muitas vezes você acha que para ser feliz você precisa ter muito dinheiro Você precisa ter saúde, você precisa ter bons amigos, família E você acha, e você só coloca as coisas deste mundo Sendo que para ser feliz Eu só preciso de Ti, Jesus Porque eu posso ter tudo Se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada Não adianta ter tudo Neste mundo E não ter Jesus Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, Jesus Vai com o seu coração dizendo que você precisa Dele Eu vou Te buscar, Senhor De todo o meu coração Eu vou Te buscar, Senhor Com determinação Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Meu Deus É que teus braços mais que a vida Mais que a vida Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Mais que o ar Eu preciso de Ti Mais que as riquezas Eu preciso de Ti Meu Deus Meu Deus Com seus braços levantados Vai clamando a presença de Deus Para a sua vida agora Senhor, nós precisamos de Ti Senhor, quantas vezes quis caminhar sem Ti Quantas vezes eu caí Quantas vezes me decepcionei Senhor, eu preciso de Ti Senhor, eu preciso de Ti Mais que tudo Eu preciso da Tua graça Eu preciso dos Teus dons Eu preciso da Tua benção Eu preciso da Tua benção Para a minha vida Para a minha família Senhor, sem Ti Eu não consigo nada Sem Ti Eu sou fraco Sem Ti Eu só me decepciono Senhor, Tu és tudo O que eu preciso nesta vida Eu quero mais de Ti, Jesus Eu quero mais de Ti, Jesus Eu quero mais de Ti Manda isso, vai Eu preciso mais Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Meu Deus Mais que a vida Mais que a vida Eu preciso de Ti Mais que a vida Mais que a vida Mais que a vida Eu preciso de ti Mais que o ar Eu preciso de ti Mais que a dificuldade Eu preciso de ti Meu Deus Vai pensando em tudo que você tem agora Amigos Família Bens materiais Empresas Trabalho Tudo que você tem Não é nada diante de Deus Tudo que você já conquistou na vida neste mundo Não é nada diante de Deus E quantas vezes nós abandonamos a presença de Deus Para buscar as coisas neste mundo Pior Quando a gente Abandona a presença de Deus Para buscar bens materiais Que pobreza Que pobreza do ser humano Que pobreza minha, Senhor Quando eu És a razão do meu viver Incomparável Eu és Sou todo o teu Sou todo o teu Sou todo o teu De ti Preciso 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 És a razão do meu viver Incomparável Incomparável É Sou todo o teu Eu és Sou todo o teu Mais que a vida Canta Mais que a vida Eu preciso Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso mais, canta, vai Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Solta a voz pra Ele, Ele tá te ouvindo Eu preciso mais de Ti Meu Deus Eu preciso mais Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Meu Deus Mais que a vida Eu preciso mais de Ti 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 Meu Deus Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Eu preciso nesta vida Eu preciso mais de Ti 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 Meu Deus Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti